Olá, amigos do Cifra Club, eu sou Caíco Antunes e hoje, galera, hoje nós vamos falar de memes. Normalmente com conteúdos engraçados, esses memes tomam conta da internet. É isso! Você já entendeu o que é o conceito do meme? Você já sabe que são 9 músicas de memes? Então vou pegar o meu violão nesse momento, porque agora eu vou tocar essas músicas de memes para você. Deixando bem claro que são os memes que eu mais gosto. Lógico que vocês vão sentir falta de alguns memes, mas eu separei os que eu mais gosto para esse momento. Olha só, galera, o nome dessa primeira música é Run, do Owl Nation. Normalmente essa música aparece naquelas pegadinhas que tem um tema um pouco tenebroso, um tema um pouco sombrio. Run. Galerinha, a nossa próxima música, ela é uma música que foi originalmente criada para uma série nos Estados Unidos, conhecida como Different Strokes. Aqui no Brasil ficou conhecido como Arnold. Now the world will move to the beat of just one drum. What might be high for you? Might be high? Tô falando igual o Joel Santana. Jesus! Now the world will move to the beat of just one drum. What might be right for you? May not be right for some. Of men as boys, a man of men. Stand alone comes to hang out by the jeans. Amiguinhos, a nossa próxima música é aquela música do Yes que se chama Run About. Eu não preciso falar muito mais dessa música porque a partir do momento em que eu começar a tocar ela, você vai lembrar que você já ouviu esse meme em algum lugar. Não falei que você ia lembrar dessa música? Senhoras e senhores, a nossa música de número 4 é uma música muito conhecida a todos vocês amantes da Disney. E todo mundo que viu o filme do Rei Leão sabe de que música é essa. O negócio é muito bom. Não sabemos sim, dizia- basicamente ouника de música. Dì, eu não sei. E aí E aí Amém. Olha só, galera, essa música ficou muito conhecida aqui no Brasil. Essa música é Lençol Dobrado, da Ana Laga, com participação da dupla João, Gustavo e Murilo. Gato ou gata, você é garçonete? Ou você é garçom? Não, por quê? Porque você me serve. Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado e o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira. Quer ver outra cantada boa de pedreiro? Gato ou gata, eu não sou do Maranhão, mas eu quero te apresentar para os meus lençóis. Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado e o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira. É pra isso que eu pago internet. Coisas que vocês não tem costume de ver nos vídeos do Cifra Club. Um casu é o que vai me ajudar a tocar essa música. Essa música se chama Shooting Stars. O que vai me ajudar a tocar essa música? E agora, vamos para a nossa próxima música dessa lista. Galera, essa é uma das músicas que eu mais gosto. É impossível você não conhecer essa música. Olha isso aqui. Essa próxima música, que é a nossa penúltima música, é Buttercup. É, galera, chegamos efetivamente na nossa última música dessa lista. Essa aqui não tem como. Eu deixei ela por último, porque quando eu falar... Essa é a última meme que está bombando Instagram afora, YouTube, compilados e afins. Ela se chama Astronomia. É, galera. É, galera. E é isso aí galera, essas foram as 9 músicas de meme que eu mais gosto. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, coloca aqui nos comentários qual meme que eu esqueci. Espero que vocês tenham curtido, a gente se encontra na próxima bagunça ou na próxima aula aqui dentro da minha casa, onde vocês são sempre muito bem-vindos. Um abraço e eu fui!